Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Ali Alibraim, um dos atores mais famosos da Turquia, não surpreendeu ninguém ao dar um passo que caiu como uma bomba na agenda dos tabloides. As alegações de que o famoso ator havia levado uma mulher desconhecida ao tribunal se espalharam rapidamente pelas redes sociais e pelos tabloides, despertando muita curiosidade. Então, por que Ali Alibraim levou alguém a tribunal e o que significa esta declaração chocante? Embora a declaração oficial feita pelos advogados de Ali Alibraim tenha causado alvoroço no mundo das revistas, começaram as especulações sobre o motivo pelo qual o famoso ator tomou essa medida. De acordo com as acusações, a pessoa que Ali Alibraim entregou ao tribunal inclui um acontecimento da sua vida pessoal ou uma situação decorrente da sua relação profissional. Numa declaração escrita feita pelos advogados de Ali Alibraim, o Sr. Ali Alibraim decidiu resolver uma situação relativa aos seus direitos pessoais e profissionais através da abertura de um processo judicial. Declaramos que esta situação foi transferida para o tribunal por enquanto e esperamos que o processo prossiga adequadamente e que o público fique longe de especulações. A decisão do famoso ator de levar alguém a tribunal foi recebida com grande curiosidade por um grande público. Enquanto a imprensa tabloide investigava as verdadeiras razões por detrás do acto de Ali Alibraim, os utilizadores das redes sociais começaram a debater intensamente este acontecimento chocante. Embora nenhuma informação oficial tenha sido dada sobre a pessoa que Ali Alibraim levou a tribunal aos detalhes do incidente, o mundo da revista está acompanhando de perto o desenvolvimento deste misterioso caso. Embora esta decisão do famoso ator tragam mais especulações sobre seus projetos futuros e vida pessoal, o público fica dividido quando se trata de comentar sobre a justiça ou os motivos de Ali Alibraim. Tchau.